Internacional, Bangu que seria vice-campeão brasileiro de 85, recebe o forte Inter que sai na frente através de Ademir Alcântara, lembra dele? O goleiro do Bangu era Gilmar, ex-Palmeiras, que vive hoje em Osasco, na Grande São Paulo. 1 a 0, Colorado. O time de Moça Bonita empata, o ótimo ponta-direita Marinho cruza e o centroavante João Cláudio faz de cabeça. Dia 3 de julho de 85 no Maracanã, Bangu 1, Inter de Porto Alegre 1.